Boa tarde pessoal, então esse aqui é o resultado daquele GANS que eu mostrei desse vidro aqui que eu já desmontei o reator, ele teve uma característica aqui que ele produziu bastante aminoácido, e olha o aminoácido está aqui em cima que eu já chacoalei várias vezes, então tem uma quantidade bem boa de aminoácido, e esse outro aqui é o outro que eu mostrei brevemente agora, vocês viram aí nas fotos, que é o GANS, nesse GANS aqui, de chlorela, eu coloquei três colherinhas de cafezinho, e ele ficou, todo ele, a chlorela demorou um pouco para ser absorvida aqui pelo, enfim, pela água né, se dissolver na água, eu achei até que nem estava fazendo, aí eu acabei colocando mais uma, mais uma bobina de cobre nano, então esse aqui é o reator do copo da vida né, vocês podem ver aqui, então tem o cobre nano, tem o cobre normal aqui, e tem lá do outro lado lá, o zinco, e se a gente olhar bem aqui, nós vamos ver que tem uma camada, que sempre o GANS, ele sempre fica... Olha, dá para ver aqui que tem uma camada de GANS aqui, né, tem a chlorela no fundo, que assentou, que é mais pesado, o GANS está em cima, e ele está produzindo ainda. Vou deixar ele mais um tempo aqui, isso aqui tem uns cinco dias mais ou menos, os aminoácidos estão ali em cima, aí depois que ele produzir mais um pouco, vou deixar mais um pouco, até que ele alcance ali um pouquinho antes da bobina, para não encostar nos elementos né, no metal, e então desmancho ele e faço a integração do GANS com os aminoácidos. Então esse GANS de chlorela, o objetivo dele é fazer a desintoxicação do organismo, tirar os metais pesados, e é uma coisa que tu vai fazer uma vez só, e não precisa fazer mais, bem fácil de fazer, né. Eu bati no liquidificador, a chlorela com o sal, e depois então eu coloquei já no reator que já estava previamente montado, posteriormente, uns dois dias depois, eu coloquei então mais uma bobina, porque achei que ela estava com pouca carga, mas ela acabou assentando e está aqui produzindo, mas realmente eu acho que precisava de mais uma carga. É isso aí, valeu, até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto